E se pensássemos no almoço, não é uma boa ideia? Depois nós vemos como ficam as coisas, dona Germana. As coisas já foram vistas, Juliana. Ficam exatamente como Marina decidiu. Sim, senhor. Pois não deveriam ficar. E eu estou desconhecendo você, meu irmão. Parece que se quebrou uma fibra qualquer, não sei. Você tem sido feliz, parece-me até que bastante feliz com a vida que escolheu e que de uma certa forma impôs a todos nós. O que aceitamos de bom grato? Durante 15 anos, os quase 15 anos em que Alice sempre esteve aqui, nós mantivemos um comportamento certo, compatível com os nossos desejos. Alice morreu, você carregou seu luto, se mortificou, sofreu. E eis que finalmente seu coração, segundo suas próprias palavras, voltou a bater. E por quem? Por essa moça. E ela chega e a primeira coisa que você faz é transformar-se. Transformar-se a ponto de não ser reconhecido nem pela sua irmã. Isso parece até uma traição à memória de Alice, que sempre amou você exatamente como você era. Eu não posso sacrificar uma pessoa viva em benefício de uma lembrança. Depende da pessoa viva. Depende da lembrança. Isso é um retrato, Germana! Mas eu não posso crer que exista no seu coração, Roberto, apenas um retrato de Alice. Você deve sentir sua voz quente, ressoando ainda clara nos seus ouvidos. Deve virar-se de vez em quando repentinamente para a porta, certo de que vai vê-la no mais bonito dos seus vestidos. Alice jamais será um retrato. Apenas um retrato. E eu não cultivo fantasmas. Pois fantasmas existem que são mais pautáveis do que algumas pessoas vivas. Ou pelo menos assim chamadas, por ainda caminhar entre os vivos. Passe bem. Espero que tenha uma boa estada no campo. Outro dia virei dele. Boa tarde. Mas como? Com licença, senhor. Boa tarde. Perdoe-me, Roberto. Eu não sei se eu... Se você acha que nós devemos... Não me diga que está arrependida. Pela primeira vez, você se portou como dona dessa casa. Mais ainda. Você se portou como dona de si mesma. Não me diga que está arrependida. Se eu puder ser forte como você deseja. Como eu mesma desejo. Mas é tão difícil. Eu me comporto como se eu tivesse culpa. Mas do que você poderia ter culpa? Disso que eu estou lhe dizendo. De não ser... É, de não ser como você deseja. Como você precisa que eu seja. Como... Como todos nessa casa precisam que eu seja. É. É isso. A casa inteira precisa que eu seja diferente do que eu sou. A casa sente falta. Sente uma profunda falta de Alice Stein. E como Alice morreu... Eles anseiam por uma nova Alice. Mesmo que ela se chame aparentemente Marina. Marina. Ainda que eu tente esquecer. Ainda que eu consiga esquecer de verdade. Todos. Todos, inclusive vocês, estarão sempre me lembrando. Juliana. Senhor. Ajude Marina a fazer as malas. Serão poucos dias. Iremos amanhã cedo. Sim, senhor. Senhor. Eu vou separar as roupas que a madame deve levar. Eu ainda tenho muitas coisas na casa de minha mãe. Eu não vou precisar de quase nada. Precisa vir as roupas do senhor Stein. Descanse, madame. Eu sei exatamente o que o senhor Stein deve levar. Eu sempre cuidei pessoalmente disto. Mesmo quando Alice Stein era viva? Foi ela mesma quem me ensinou, madame. Sua filiada. Você naturalmente irá visitá-la agora no final do ano. Eu vou vê-la sempre que posso, madame.